Olá meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aquele banimento que estava rolando no PS5 da galera e a decisão judicial da Sony desbanir e como isso pode agora acarretar em geral sendo desbanido por ter feito aquela mutreta da PSN Plus, da Plus Collection, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, né? O que a Sony pode se ferrar bastante e vamos falar aí. Pega o banquinho, senta aí e vamos conversar. Bem, para situar todo mundo aí, mas eu acho que a maioria já deve meio que estar sabendo do caso, né? Com o lançamento do PlayStation 5 saiu a tal da Plus Collection, né? A Plus Collection era um serviço junto com a PSN Plus, se você fosse assinante da Plus você tinha direito a isso se você tiver um PS5 e ela dava um... acho que uns 20 jogos. era jogo pra caramba e jogos bons, tipo, tinha Guard of War, Persona 5, tinha Monster Hunter, Resident Evil 7 era só jogo top, basicamente. A maioria dos jogos ali eram muito bons que estavam sendo dados tudo jogo AAA, né? E a galera que tinha o PS5 poderia resgatar tendo a Plus e jogar, né? Mas aí logo, tipo, no início mesmo que liberou a Plus Collection a galera já começou a falar disso, né? Que você podia pegar e resgatar esses jogos da Plus Collection e se você resgatasse esses jogos e entrasse num PS4, por exemplo esses jogos estavam disponíveis lá. Então, se você tem um PS5, você podia resgatar no PS5 e jogar no PS4, porque todos os jogos que estão ali na Plus Collection são jogos de PS4 retrocompatíveis, né? E aí começou aquilo tudo, né? Que a galera começou a fazer começaram a pegar conta, por exemplo, de um amigo que só tinha PS4 o cara que tinha PS5 pegava essa conta, entrava com a conta do amigo dele resgatava os jogos da Plus, saía da conta e o amigo jogava todos esses jogos aí no seu PS4, sem a necessidade de ter um PS5, né? E aí isso daí estourou, isso daí estourou teve muita gente fazendo, teve gente que fez pra muitos amigos muita gente conhecida aí de 0800 e teve outros que começaram a explorar isso daí comercialmente, né? Começaram a vender essa Plus Collection às vezes por 100, 200 reais enfim, e faturando em cima disso o que eu acho que é o mais errado aqui, né? Mas enfim, então a galera viu isso numa forma de ajudar a galera ou simplesmente ganhar dinheiro em cima em alguns casos, e começaram a fazer isso em massa, velho. Teve um caso aqui do cara que eu até trouxe no meu vídeo passado que ele fez pra mais de 80 pessoas e ele foi banido por causa disso então, né? A Sony viu isso como errado e começou a banir uma galera aí que começou a fazer, parece que acima até de 16 contas já estavam sendo pessoas sendo banidas por causa disso só que o problema era o banimento em si a forma do banimento que a Sony tava aplicando que era banir não a conta do cara que fez e se o console permanentemente, pra sempre mesmo o console ficava banido e quando um console é banido é como se você não tivesse mais acesso nada do online é como se você não tivesse internet, sabe? faz conta que você não tem internet em casa é basicamente isso você não consegue acessar a Plus você não consegue acessar a sua conta você não consegue acessar a loja da Sony você não consegue baixar jogo digital se você tem jogo digital pra caramba isso já era você perdia tudo quem tinha um console e versão digital então da Sony já era o bagulho simplesmente morria porque quem tinha um console com a versão de poder colocar a mídia física você ainda pode jogar os jogos de mídia física só que tudo offline, né? e aí essa medida deixou a galera que fez isso muito descontente, cara teve gente que fez realmente na camaradagem pra ajudar e sem pensar realmente ali que poderia dar algum tipo de problema e essa galera também foi banida foi geral banida, né? e quem tinha ali a conta que entrou nesse console pra resgatar os jogos da Plus também teve a conta suspensa por 15 dias e depois voltou e essas pessoas já não estão tendo mais acesso à Plus Collection a Sony bloqueou a Plus Collection da galera que também, né? deu a conta ali pra alguém no PS5 resgatar então a galera foi banida o console foi banido de quem fez e as contas que foram ali participaram disso aí também foram banidas por 15 dias e também foram restringidos os acessos à Plus Collection porém eu sabia que isso não ia parar por aqui porque a gente tá falando de um console de 5 mil reais que simplesmente fica inutilizável, né? e aí começaram aí vários processos a surgirem em relação à Sony muita gente processando por causa disso né? e agora aconteceu algo tipo inédito mesmo o Tribunal da Justiça de São Paulo mandou em decisão eliminar a liberação de um Playstation 5 que tinha sido banido pela Sony eles afirmaram que o bloqueio configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação então o dono do PS5 ele falou na Justiça que se sentiu lesado e fala que o banimento foi errado e configura abuso de direito por parte da Sony por se tratar de punição jurídica impossível a um bem por violar o direito ao contraditório e a ampla defesa do autor e por violar o direito ao autor a uma revisão da decisão autorizada no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados por configurar excesso de punição incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro é, eu tô lendo aqui mesmo porque eu não sei nada de direito mas basicamente é porque a Sony impede o uso ali de um bem que foi usado foi gasto, né 5 mil reais então, querendo ou não isso daí altera diretamente um bem de consumo que a pessoa comprou mesmo sistema sendo da Sony de acordo aqui com a Justiça, né então isso daí pode começar como isso aqui passou talvez a Sony começar a liberar a galera ou simplesmente a galera começar a entrar muito na Justiça e a Sony tem que ir liberando esses Playstation 5 esse aqui é o primeiro caso e provavelmente terão mais casos em torno disso e se a Sony não pagar em 72 horas ela vai ter multa diária de 200 reais ali vale mencionar que isso ainda não é 100% ainda cabe ali a Sony poder contestar isso daí pra ver e vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos mas pode ser sinal de que realmente vão começar a desbanir os Playstation 5 se isso for realmente acontecer eu imagino a galera que vendeu o Playstation 5 banido mais barato teve gente vendendo por 3 mil reais o Playstation 5 banido já e eu imagino a felicidade de quem comprou por esse preço se for desbanido realmente mas enfim sobre o fato do banimento da minha opinião em geral sobre isso isso se eu não me engano tá nos termos de uso da Sony embora ninguém leia realmente aquilo mas eu acredito que esteja lá mas eu acho que é uma medida muito dura que a Sony fez ela quando implementou isso ela sabia que isso ia acontecer cara eu sabia que isso ia acontecer que muita gente ia fazer isso assim no momento que falaram que dava pra colocar no PS4 você imagina a Sony que o sistema é dela você acha que ela não conhece o sistema dela é óbvio que ela saberia que isso possivelmente ia acontecer né e ainda assim ela permitiu ela não limitou o número de contas que você podia fazer isso num console por exemplo não ela deixou rolar pra dar uma rasteira na galera pra poder punir essa gente que fez isso tá eu acho isso uma medida meio dura tá eu acho errado quem pegou e vendeu mas a Sony tem meios de fazer isso tanto que a galera que teve o console banido e as contas que foram associadas a esse console elas estão impedidas de usar a Plus Collection então a Sony consegue fazer isso ela consegue bloquear a Plus Collection de quem tava associado a esse tipo de prática aí de ficar logando várias contas no console e ela poderia fazer isso seria uma punição boa sabe os caras o cara que fez isso não teria mais acesso a Plus Collection o próprio console dele não teria mais acesso a Plus Collection e as contas de quem fez isso não teria também acesso a Plus Collection tanto no PS5 como no PS4 isso daí era a melhor medida que ela poderia fazer cara era algo que funcionaria bem puniria bem mas não deixava o console virar um peso de papel sabe eu acho particularmente uma medida bem dura né é óbvio que teve gente que se aproveitou pra ganhar dinheiro e tal mas querendo ou não ainda é uma medida dura da Sony e isso daí é bem prejudicial porque o console não é um negócio barato tá mais aqui no Brasil né então ela poderia fazer esse banimento bloquear a Plus Collection e não bloquear o console inteiro mano banir o console inteiro e pra sempre ainda e eu ouço muita gente falar isso ah é bem feito brasileiro só quer se dar bem isso aqui cara isso foi no mundo inteiro o primeiro relato de ban foi lá no oriente lá no Taiwan tá ligado então não não é só brasileiro que faz isso muita gente se aproveitou dessa oportunidade isso não é algo exclusivo de brasileiro é óbvio que o brasileiro acaba fazendo bastante isso porque o preço das coisas é tão caro que a galera se sente tentada a fazer isso né a conseguir alguma coisinha a mais no jogo e algo que já que tava lá disponível assim né no console a galera se aproveitou disso realmente eu não consigo julgar assim quem ajudou principalmente de bom grado e quem queria pegar esses jogos porque infelizmente é um bagulho muito caro no Brasil sabe pelo menos não estão desbloqueando o console ou pirateando sei lá eu acho ainda que a medida foi dura a Sony poderia ter apenas bloqueado acesso a Plus Collection essa aqui é pelo menos a minha opinião deixa aqui nos comentários o que você acha e esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal muito obrigado grande beijo grande abraço eu fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui e aí Obrigado.